Aqui, o FamilySearch. Você vai pesquisar a sua linhagem, a sua árvore genealógica. Olá pessoal, bem-vindo ao FamilySearch. Esse é o maior site para a construção de árvores genealógicas do mundo, totalmente gratuito. Você entra, se cadastra, faz o seu login e começa a fazer suas pesquisas de árvores genealógicas. Como ele é o maior site, maior em tamanho também, existem muitos aplicativos ali que vai demorar um pouco para você aprender. Como inserir uma foto, como pesquisar no cartório, como pesquisar no mundo todo. A certidão de nascimento do meu tio da Itália, lá na cidade de Milão, no ano de 1950. Tem lá no FamilySearch, todos os documentos mundiais, religiosos e cívicos são, se viu, são microfilmados. E é possível se conseguir as certidões de óbitos, nascimentos e casamentos no mundo todo. Então, para que você possa aprender o FamilySearch mais rapidamente, eu vou fazer algumas pequenas aulas que por vídeo não ficar muito cansativo, totalmente gratuita. Mas se você tem pressa, quer aprender mais rápido o FamilySearch, é só clicar abaixo na descrição desse vídeo que você vai obter o curso completo. E vai saber fazer sua montagem, montar a árvore, vai fazer sua pesquisa genealógica, vai saber suas origens e vai conseguir sua cidadania, para fins de hobby, qualquer coisa você pode conseguir com sua árvore genealógica. Forte abraço, se inscreve aqui no canal toda semana. Um vídeo por semana, eu falo sobre finanças, mas um vídeo por semana eu vou falar sobre a nossa origem, dos nossos ancestrais. Clique no link abaixo e conheça o nosso curso.